Tino de futebol no final de semana teve um objetivo muito maior do que simplesmente fazer gol. Os jogadores entraram em campo para defender a vida. O evento reuniu paróquias, movimentos em defesa da vida, igrejas evangélicas, famílias e ex-atletas profissionais, como o ex-centroavante Magrão, que passou pelo Palmeiras, Botafogo, Grêmio e São Caetano. Acho que o esporte está totalmente linkado, a socialização, principalmente numa causa importante como essa da vida, da prevenção do aborto, de todo esse trabalho que a associação faz. A vida é de extrema importância, valor fundamental, sem o qual nenhum outro valor existe. Na nossa diocese, junto com a Canção Nova, nós nos unimos com várias comunidades para fazer um evento que pudesse reunir a família. E por que não o futebol? Dizendo não ao aborto, dando o cartão vermelho ao aborto e dizendo sim à vida, por isso que vale a pena. O jogo pela vida quis chamar a atenção de todos para a defesa da vida, principalmente após a decisão da primeira turma do STF, no último dia 29, de descriminalizar a interrupção da gravidez nos três primeiros meses de vida. Isso aqui é uma resposta a isso também. Justamente nessa semana, onde está tudo isso acontecendo, nós estamos falando que existe um grande povo que é contra o aborto e não quer que isso seja implantado no nosso país. Cerca de dois mil pacotes de fraldas e roupas para bebês foram arrecadados e devem ser doados às gestantes atendidas pelas equipes em defesa da vida. Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo da Diocese de Santo André, também participou do evento. Tudo que nós fazemos que une as pessoas em vista de uma causa boa, como é a promoção da vida, é excelente. Eu acho que é um grito em favor da vida. E em campo não existe rivalidade. São todos unidos em favor da vida, abraçando a causa daqueles que ainda não têm voz. O mais importante hoje é que nenhum gol entre na conta das possibilidades do aborto. Nosso esforço é nessa direção, que a vida vença todos os dias, em todos os jogos, se é que a gente pode dizer assim. A gente ganhou uma vitória demonstrando a vida, né? Isso que foi, para mim, o mais importante. E dizer sim ao amor, né? E a proposta que Deus tem para a família.